Oi, que bom ver você aqui de novo para mais uma entrevista no Incontexto. E não se esqueça de curtir o vídeo para tornar o Incontexto mais relevante dentro do YouTube e a gente poder alcançar mais e mais pessoas com o nosso conteúdo. Posso contar com você? Agora vamos para mais uma entrevista. Geeks do meu Brasil, Edson Rossat, programa Incontexto, programa que traz semanalmente entrevistas de cultura e entretenimento de literatura, quadrinhos, cinema, TV e cultura pop. E hoje, vocês viram que eu estou fazendo muita, está vendo? Muitos gestos assim, tem a ver com o tema da nossa entrevista. São histórias em quadrinhos sem diálogos. E muitas palmas aí ainda, galera, do estúdio. Palmas para a nossa convidada, Ju Loyola, quadrinhista! E agora também, contamos com a participação especial de uma pessoa que está aqui do meu lado, que é a Nathalie Loyola. Palmas para ela também! Porque a Nathalie, ela vai fazer um grande favor para a gente, que ela vai traduzir, mediar, intermediar nossa conversa com a convidada, porque a nossa convidada é deficiente auditiva, tem um pouquinho de dificuldade de fala, coisa assim, para o programa que é mais corrido, mais difícil. Mas conversando assim, numa cafeteria, você consegue entender. Mas aqui eu preciso da intermediação da Nathalie. Tudo bem, Nathalie? Tudo bom, prazer, muito obrigado pelo convite. Tudo bem, Ju? Então tá bom, vamos lá. Vamos às perguntas aqui, que a gente tem bastante coisa para falar aqui, hein? Você, Ju, é uma quadrinhista com deficiência auditiva. O fato de, durante a vida, você não poder ouvir os sons e ter que concentrar no que você via, te ajudou a ter uma sensibilidade maior ao produzir desenhos? Sim, eu escuto com aparelhos auditivos, mas eu não uso aparelhos. Sem o aparelho, eu não escuto nada. Então o aparelho, ele me auxilia a escutar um pouco do som. A gente estava conversando aqui agora um pouquinho, que a língua portuguesa é um pouco difícil pra ela, né? Que você falou. Sim, acaba sendo um pouco difícil. E aí fazer os roteiros e tal é um pouco mais complicado. Pelo fato de não escutar, fica difícil ter a concordância verbal no português, né? Então fazer os roteiros é muito difícil. Pra ela sempre foi muito difícil. Então ela acabou encontrando na narrativa silenciosa, né? Que a gente chama a narrativa muda. Essa facilidade, porque ela não precisava elaborar o diálogo, né? E sim somente na imaginação. Então com a sua própria imaginação, você consegue entender o... A gente chama que é o fluir do quadrinho, né? E a parte, assim... Depois a gente fala que a inspiração foi aumentando por ser deficiente auditiva. As pessoas foram cada vez mais achando que seria mais fácil... Acabou sendo mais fácil por ela ser deficiente auditiva. Só que ela mesmo diz que ela não sabe o que é fazer outro tipo de roteiro. Porque pra ela é muito mais fácil fazer narrativa silenciosa por ela não escutar. Então pra ela é mais fácil, porque o português é difícil. Como pra outros quadrinistas, é muito mais fácil fazer com roteiro. Quando ela faz, ela faz sem roteiro algum? Ela só vai desenhando direto? Quadrinhos ela vai fazendo sem roteiro. Faz primeiro storyboard. E aí ela vai imaginando... O roteiro desenhado. E vai desenhando ali... Quando você pega o quadrinho, ele já vai desenhando a imagem e vai contando. A gente falou que é ritmo da imagem, né? Na verdade, ela tem um roteiro. O storyboard já é um roteiro. É o que a gente chama de raf. Isso. Então tem roteiro. Ela tem roteiro. Só não tem as falas, né? Só não tem as falas, né? E até um editor uma vez falou pra ela que, na verdade, existe o roteiro e até os sons, né? Porque quando tem uma imagem que vem a pessoa bater no pé assim e quebrando um galho. E ele brincou que até ele parecia que ele tinha o balão falando, está quebrando o galhinho, né? Que é a sua imaginação. Então cada um... Sim, a nossa mente completa, né? Isso. Você tem... Quando o quadrinho... Isso que eu acho legal no trabalho dela, que eu li, né? Nesses três trabalhos aqui, que é... Eu vou ter que falar esses nomes, meu Deus. É tudo em inglês. Em inglês, pra mim, é... The Imagination, Heart of True Friend, e The Witch Who Loved... Não. The Witch Who Loved. Tem uma sensibilidade... Por isso que eu perguntei se a deficiência foi um... Como eu posso falar? Um trunfo nesse trabalho dela. Em ela conseguir sintetizar em imagens e com uma sensibilidade maior, né? O legal do quadrinho dela também é que ele é inclusivo. Esse quadrinho é inclusivo porque ele também serve pra quem não é alfabetizado. Isso. Poxa, a pessoa às vezes... Às vezes, ela não conhece a língua portuguesa, mas assim, com as imagens, ela consegue entender a história. E são histórias, assim, muito bonitas. Aquela que é... Não é The Imagination, o outro é Heart of... Do astronauta? Não, é o Heart of True Friend. Ah, do menino de jogador de futebol. É super bonito. Que, inclusive, o menino também, ele tem a... Ele é deficiente. Ele é deficiente também. Ele ganhou uma categoria dentro do Silence Mangá. Ela ganhou uma categoria e ela se inspirou... Ganhou uma categoria no quê? Dentro do Silence Mangá, que é um concurso japonês. Ah, sim. E ela se inspirou, na verdade, numa coisa que aconteceu com ela, da inclusão, né? Então, ela falou, vou fazer uma história baseada no tema, porque esse concurso, o Silence Mangá, que é um concurso japonês, ele te dá um tema e o tema era a fair play. Então, você tem que colocar... Ela pegou um fato da vida e acabou incluindo. Ficou muito bonito, muito bonito. E, sim, eu posso dizer que os desenhos dela têm uma sensibilidade muito grande ali, porque ela... Porque é o que o pessoal fala, né? Quando você não tem um dos sentidos, os outros se aprimoram, né? E eu acho que o poder de observação dela, em relação ao cotidiano, aumentou muito. Isso é ótimo pra quem trabalha com artes visuais, né? Então, realmente, eu posso dizer que sim. The Imagination e Heart of True Friend. Então, esses dois, né, que são até em formato mangá, os fanzines ali, eles são desenhados em formato mangá. Já o The Witch Who Loved, ela não é mangá. Então, nós temos dois mangás e um que não é mangá. Por que uns são e outros não? Porque os dois fanzines foram tirados do Silence Mangá, que é um concurso, onde eu participei e é formado o japonês. Os outros são independentes, né? Então, acabou que eu fiz a edição independente. Os dois fanzines, é onde eu participei, que tem uma pergunta... Acho que a gente vai falar sobre o Silence Mangá. É um concurso japonês, né? E eu participei 15 vezes. Nossa! E dessas 15, eu ganhei cinco categorias. Uma foi monetizada e as outras você ganha alguns pontos. E todas essas histórias estão disponíveis na internet. Só que por eu ter gostado muito da história, eu quis imprimir. Então, o que acontece? Os meus consumidores, eles não gostam de ler na internet. Então, por ele ser um mangá, eu imprimi e trouxe ele nessa versão. As pessoas podem ler na internet onde? No site do Silence Mangá. É só digitar no Google lá, S-M-A-C, que é a abreviação, ou Silence Mangá, que você acha... O nome é Silent Mangá Audition Contest. A parte ruim é que ele está todo em japonês. Ah, mas o dela... É. O dela não está em japonês. É, não, mas é pra você, até você achar a história... Ah, entendi. É, ele está em todo em japonês. É. Mas no Instagram da Ju, tem no destaques, ela colocou todas as histórias dela lá. Qual que é o Instagram dela? É Loyola, com Y, underline Ju. Então, tem lá o... Loyola, underline Ju, com Y. Lá tem os destaques das histórias... Não as 15, mas tem algumas histórias dela. Ótimo, tá. Então, mas a preferência dela não é mangá. A mangá foi só pra participar desse concurso. Isso, porque ela começou com o mangá, que foi o início da carreira dela, foi desenhando mangá. É o hobby, né? Mangá é um hobby dela. Mas o que ela... Ela foi aprimorando. Mas ela acabou indo pra parte mais cartoon, que é o estilo mesmo de desenho, que ela... Vai, porque existe ainda muito o preconceito do estilo de desenho de mangá ainda. Então, ela faz como hobby, assim, pra... Eu não leio mangá, mas não é o estilo mangá. O estilo mangá, tudo bem. Pra mim, o que me pega é o negócio de ler de trás pra frente. Eu tive até uma certa dificuldade pra ler esses daqui, né? Porque, às vezes, eu lia o quadrinho... Eram três quadrinhos numa linha só, e eu lia o terceiro quadrinho primeiro. Terceiro, segundo, primeiro. Falei, não, peraí, peraí. Aqui é o contrário. Então, eu ficava voltando pra poder... Você acaba se perdendo o quadrinho. É, então. Só isso. Agora, o estilo mangá... Os desenhos são bonitos pra caramba. A preferência dela não é mangá, então. Então, é esse outro. É o Cartoon. É o Cartoon. Tá. Esses dois que ela trouxe e acabou imprimindo são as duas histórias favoritas dela. Então, por isso que ela... Ela tem 15. 15. Nossa, bastante. E agora ela vai participar de novo do concurso com outra história. Porque a meta é... Vai ganhar de novo. Vai ganhar. Então, ó. Embora as histórias não contem os diálogos, logicamente seria impossível não ter um título, né? Tem que ter alguma coisa na capa ali, senão não dá nem pra você pronunciar. Falar, ah, o quadrinho dela, qual? Aí não tem. Tem que ter um título. Só que eu notei que todos os títulos são em inglês. Por quê? Ela tem a facilidade de entender inglês e menos português. Porque o inglês é muito mais fácil pra ela compreender. Então, ela acabou achando melhor colocar o título em inglês. E ajuda também a compreensão, né? Então, ela prefere boa parte... Não, boa parte não. Só tem um quadrinho dela que é infantil. Que já esgotou, já não tá mais à venda. Que o título é em português. Todos os demais são em inglês. Tá. E ela falou que também combina porque a Witch é em terror, né? Então, se colocasse um título em português, ela falou que não ia combinar. Ela participou do concurso que a gente falou agora, né? Que é o SMAC, né? Smack. Parece um beijo, né? Silent Mangá Audition Contest. E ela conseguiu, assim, colocações que a gente falou, né? Em categorias diferentes. Qual que é a importância desse prêmio? Tanto pra ela, quanto mundialmente. Esse prêmio no nicho em que ele atua. A importância desse... Pra ela, assim, a importância... Um, é porque o sonho... O prêmio máximo desse concurso é a viagem pro Japão. E ela tem o sonho de conhecer o Japão. Então, eles pagam tudo. Só que você é reconhecido como Masterclass, que eles falam, que é um quadrinista reconhecido lá. A sua história é publicada. E com importância para o Brasil. Você ganha um prêmio, né? Então, você... Pro Brasil, você acaba sendo reconhecido que você... Você sai até no Wikipédia. Você... Brinco que é quase um patrimônio. Porque você acaba sendo um quadrinista reconhecido. Ela fala que não é pelo... É lógico, pelo reconhecimento de ser um quadrinista. Mas muito mais pela viagem e pelo fato de você conhecer todos os bastidores de como que é desenvolver um quadrinho em mangá lá no Japão, né? Onde tudo começou, onde é mais... Essa é a meta ali de todo mundo que participa. E cada vez mais tá crescendo. E cada vez mais o Brasil tá muito... E cada vez mais concorrido, né? Legal, hein? Importante isso, hein? Então, você também... Você, Ju, também trabalhou com animações. Como é que foi essa experiência de trabalhar com animação? Ela falou que foi uma experiência muito boa. Foi bem puxado. Já trabalhou... Ela trabalhou no filme Amor e Fúria com o Celto Mello e a Camila Pitanga. Ela trabalhou na parte de intervalações, né? Na parte de... É, o clean-upper. Clean-upper, isso. Foi bem puxado. Eles ficavam numa imersão num estúdio super... Assim, 24 horas, bem... Mas ela falou que a animação é muito bom. Que o mundo modernizou muito. Mas ainda ela prefere a animação tradicional, que é no papel. Bom, ela participa de eventos de quadrinhos, né? Sim. E com a sua ajuda, inclusive, né? Sim, sempre estou. Como é a aceitação desse tipo de narrativa pelo público? Como que é? Hoje, é... Você que vende. Eu, é, eu falo, eu que vendo. A gente não sabe outro... Assim, se as pessoas gostam... Assim, pra nós, as pessoas adoram o quadrinho da Ju. Por ser... Principalmente por ser narrativa silenciosa. As pessoas ficam encantado. É... E vou dizer pra você... É difícil a gente falar... Ah, como que é... Porque ela não tem outro quadrinho que seja com diálogos de balões, né? Que tenha um... Então, a gente não consegue dizer pra você... Ah, as pessoas preferem com balões ou sem balões. Eu não sei dizer. O que... A gente brincou que a gente ia fazer um spoiler aqui. Que ela vai lançar um quadrinho em parceria com a Milena Azevedo, que é uma roteirista. Ele vai ser um quadrinho que vai ter roteiros. Olha! E ele é pra maior de 18 anos. Tem violência, sexo. Então, ele é bem pesado. Oxe, mas que diferença, hein? Ela pula. É 8,80 aqui? Ele falou diferença. Porque esses têm uma singeleza, uma coisa... De repente, ela vai pro... É, tá sendo um super desafio pra ela. Uma experiência incrível, porque... Realmente saindo do 8 pro 80. E por ser sido convidada pela Milena, que é uma roteirista super conhecida e tal. E vai ser uma experiência nova. Então, ela vai lançar na Comic Con, né? E a gente vai ver, realmente, qual vai ser a preferência do público, né? Se gosta mais do sem roteiro ou com roteiro. Vai ser bem diferente mesmo. A experiência é muito diferente. E hoje, assim, posso dizer pra você que, desde 2015 que eu tô trabalhando com a Ju, o que a gente percebe é que a preferência é o terror, né? Que é o carro-chefe dela. Terror e narrativa silenciosa. Eu perguntei se ela tá trabalhando em algum quadrinho, projeto de quadrinho, né? Tem esse daí? Tem mais algum? Tem. Ela lançou, mês passado, um que é mais mangá, que é o Sojo Bob, que lançou no Catarse, né? O mês passado, com seis meninas. É só de meninas. Então, ele é um estilo mais Sailor Moon, bem feminista, né? Então, foi um projeto do Catarse. Foi muito legal. Foi apoiado. Já imprimiu. Já tá sendo... Já tá rodando. Olha que legal. E tem uma história da Ju em narrativa silenciosa. Então, todo mundo fez com roteiro. E dentro desse quadrinho, a história da Ju é a única que é em narrativa silenciosa. Então, tem esse fresquinho que saiu agora. E mais um no final do ano aí, que é mais violência. Assim, 18 anos. Tá. E onde é que as pessoas podem comprar os quadrinhos dela? Os quadrinhos dela, tem na loja virtual dela, que é no Ilúria, que é um nome bem complexo. Você não sabe... De cor, eu não sei. Mas o melhor é achar ela nas redes sociais, que nas redes sociais você acaba caindo. É Loyola, da Underline Ju. Ju. No Instagram, né? No Instagram. E no Facebook, que é Juloyola. Tudo junto? Tudo junto. Se você digitar a Ju Loyola, você já consegue encontrar ela nas redes sociais aí. Tá bom. O que mais vocês querem falar pra gente aqui? Eu vou agradecer o convite. Muito obrigado. Foi uma experiência diferente. É, eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma última pergunta, por falar em convite. Ela foi convidada pra um painel da CCXP? Isso. Pra esse ano? Isso. Esse ano... Como é que vai ser esse painel? Sobre o quê? Pra ela, vai ser uma experiência incrível. Não esperávamos esse convite, porque dentro do artista Arley, você ser convidada... Uma das convidadas... Tem, acho que quase 500 lá. 500 pessoas. Você ser convidada pra participar de painel, ser uma das convidadas especiais ali. Ela ficou muito emocionada, né? Até chorou no dia de ser convidada pra Comic Con. O painel, ele vai falar um pouquinho de inclusão, né? E também de mulheres. Porque cada vez mais o artista Arley tá crescendo de mulheres, né? E de mulheres deficientes. Então, até sair a lista dos aprovados, a gente vai ter mais uma deficiente auditiva no artista. Então, eu até brinquei com o Ivan, falei, nossa, que bom, né? O Ivan Freitas, né? Que organiza... Isso, eu falei, que bom que tá crescendo cada vez mais a gente tá tendo inclusão. E isso é bom, porque você estimula outros artistas e cada vez mais quadrinistas que também podem pôr a sua arte e ver que também é capaz. É, a parte da inclusão, tanto de quem lê quanto quem faz no quadrinho. Exatamente. O Alan Albuquerque, né? Que ele criou aquele Vulcan. Ele... Inclusive, na entrevista que eu fiz com ele, aqui, a gente falou da... Da Ju. Da Ju. Então, o dele... Ele tá fazendo quadrinhos pra deficientes visuais. Então, é muito interessante isso, né? Porque todo mundo tem direito a... É, e é um mercado que é bem escasso, principalmente de visuais. A Ju uma vez foi dar uma palestra pra deficientes visuais e eles falaram, poxa, você faz pras pessoas não alfabetizadas. E cadê o pessoal que... Os visuais, né? Por que que não é em braile? A gente falou, pô, olha, você tem uma deficiência, mas você não pensou no outro que... Né? Então, eu falo, você vai... A gente vai vivenciando e tentando ajustar. Mas é muito legal. E isso, cada vez, o mercado, eu acho que tá crescendo muito, principalmente de quadrinhos. E não só... Crescendo muito pra poder ficar acessível pra todos. Beleza. Obrigado pela... Pela presença de vocês. Obrigado. Você é uma simpatia também. Obrigada. Eu acho bonito que você acompanhe o trabalho dela. Ela é nutricionista. Ela não é tradutora, mas ela vem aqui pra ajudar a irmã dela. É uma coisa muito bonita isso. Muito bonita. Obrigada mesmo. Boa sorte pra você na sua carreira e também na CCXP. Se tudo der certo, eu vou estar lá pra poder assistir você. E vocês podem me seguir também na rede social, que é no Instagram, que é rossato.edson. Esse é o meu Instagram. E você também pode seguir a Rádio Geek nas redes sociais. Instagram, Facebook e YouTube. A Rádio Geek BR. Tudo junto. Ok? É isso, gente. Obrigado. E Rádio Geek. Apaixonados por quadrinhos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho